O galera, quem tá acompanhando o Beleguinha com sonhos aí, ó Sabe que a gente tá fazendo uma arinha Arinha aqui Simples, ó, uma arinha gourmet, ó A gente tá fazendo ela meio É... Fazendo o processo dela Tá um pouquinho mais lento, que a gente tá ali Outra obra em cima, faz alguma coisinha aqui Faz lá, ó Então tá aí, ó, a arinha tá aí, madeirinha tá Já tá ali em cima Ternite já tá aqui, ó Ela vai cobrir com essas 2,44 aqui e 5 milímetros, ó Então vou falar pra vocês aqui Como foi que eu Que eu fiz, ó Então tá, ali tem 3 pilar, né 1, 2, 3 pilar E mais A viga da arinha que sai ali A casa já tá sendo Já tá sendo unida aqui A área já tá sendo unida com a casa Aqui vai ter um beralzinho, ó O ternite vai pegar lá, naquele Caibo lá, 2,44 e vai passar Pra proteger aqui o caibo, ó Ó Então é o seguinte O que eu fiz aqui, ó Vou passar pra vocês aí, ó Fiz uma 1, 2, 3, 4 tesourinhas Ali eu tive que fazer uma tesoura Pra cá, ó Porque aqui eu vou Eu vou subir a A churrasqueira, né E o chaminé vai encostado lá Então eu tive que Colocá-la pra lá Pra não trabalhar Subir com o chaminé, ó Aí tá os pés em direita Os Os pilarzinhos, né O banheirinho, ó O banheirinho Ó A gente vai passar o ternite por cima Agora eu vou mostrar pra vocês lá por cima Como é que eu fiz lá As tesourinhas aí de caibo, ó Beleza? Aí galera, ó Então tá aí, ó Os pilar tá aqui, ó Né, ó Os 3 pilar Ali é a parede da divisa Que a gente fez um banheiro Fez ali um Uma Dispensinha, ó Banheirinho E aqui vai ficar Vai ficar a lavanderia dela aqui O tanque Ó Então o que eu fiz? Primeiramente eu tive que colocar essa Essa guia aqui, ó Então Furei aqui O pilar, ó Ó Aqui a gente colocou uma garapeira Uma viga de 12 por 6 de garapeira, né Por quê? Porque A tesourinha não pegou em cima do pilar A gente teve que fazer uma divisão, ó Então ela pegou ali, né Então eu coloquei uma de garapeira aqui em cima Furei o concreto Furei a viga com a broca de madeira Furei o concreto e bati esse ferro aqui, ó Entrando no concreto e na madeira Em todos os pilar Vendo? Deixei rente aqui, ó Por fora O... A madeira ficou rente por fora Lá na casa, lá Como ali é uma viga Eu também furei E coloquei ferro na cabeça da viga E no... Na cabeça da viga E enfinquei Furei com o martelete lá E esse... Aquele caibinho deu a mesma coisa Aquele não Aquele eu fiz o cortinho, ó Aí eu fiz o tesourinho, ó Deixando 50 de beral aqui Mais uns 12 Que a teia vai passar pra fora aqui, ó Vai ficar uns 50 62 de beralzinho Tesourinha de caiba, pessoal Aí a tesourinha de caiba Fiz na minha tabinha Tudo no caiba Fiz ali umas mãozinhas francesas, ó Tesourinha ali deu... Dali aqui Deu 50 centímetros Dei 50 de caída Que é aquelas teteias de fibra e cimento lá Tá vendo? Aí Coloquei os... Onde eu vou apoiar o ternite aqui, ó Daqui aqui, ó É caiba Ó Duas folhas de... 2,44 Vou pegar lá Vim aqui E ali, ó Ali Eu vou passar com ela cobrindo lá Ela vai passar Vai lá pro lado de lá Da fora da parede, ó Aqui o encanamento do... Que eu já vim com lá Peguei lá na casa Passei ali Entrei no banheiro Dali já vai pro... Pro tanque Tudo água na rua Nada de água do caixa Pra dar mais pressão E ali vai Pra... Pra parte aqui da... Torneira da pia ali, ó Vai ter a torneira da pia Nesse canto a gente vai subir a churrasqueira Ali, ó Por isso que eu deixei A tesourinha Pra trás ali, tá? Vou chumbar ali depois Que eu cobrir Que eu vou chumbar Porque senão fica Balançando a madeira E de lado Aí Vai subir aí, ó Essa água vai lá na pia Beleza? Então tá aí, ó Tesourinha de... De caiba Ó Tranquilo Vamos cobrir com termite De 5 milímetros Ali eu já Fiz uns cortinhos No tijolo Que eu levei o zeitão Já, ó Aquela lá é uma Viguinha de garapera E no final aqui, ó Aí o que que eu fiz? Preguei o caibo Na cabeça Não preguei em cima Preguei na cabeça Pra diminuir 5 centímetros Pra conseguir mais queda ainda Eu consegui mais 5 centímetros de queda Aqui Porque eu preguei ali Não ponha em cima Se eu ponho em cima Eu perdo mais 5 centímetros De queda de lá pra cá, ó Então como eu preguei na cabeça Aí eu vou soltar o termite Aqui em cima Aí eu vou Se tiver cobrindo Eu faço um... Eu faço um vídeo pra vocês aí Cobrindo Beleza? Aí Tesourinha de caibo Tudo de caibo, ó Você faz a gargaçãozinha Aí Meia tabinha E Lá eu vou chumbar Depois já coloquei uns Uns pregos lá Nos caibos que eu cortei Eu fiz o cortinho Eu nivelei lá certinho Peguei dessa viga aqui Mandei o nível lá, ó Nivelei a parte de baixo Do caibo Que a hora que ele for forrar Vai tá certinho Aí Beleza? Então tá aí, ó Agora amanhã a gente vai Já pegar aquele externite aqui E subir pra cima aí, pessoal Beleza? Então Então tá aí, ó Aí a tesourinha ali, ó Eu fiz um corte Enfiei a ponta dela Lá dentro do... Da parede lá, ó Enfiei 7 centímetros Dentro da parede Coloquei uns preguinhos lá Que depois que tiver coberto Já eu vou... Eu vou bater uma massa forte aí Que eu tenho que cobrir primeiro Senão na hora que eu estiver colocando o internite A madeira fica trabalhando E ela delata aquela parte lá, ó Aquela é uma guia de garapêra, ó Né? 12 por 6 Aí A madeirinha tá aí, pessoal Fica bacana A arinha É uma arinha simples, né? É uma área de luxo Mas porém Bem feita Futuramente aí O ano que vem ele vai forrar Então ele não Não escolheu uma madeira Muito boa não Por enquanto Provisório aí, né? Banheirinho tá ali Aí Amanhã a gente vai soltar o internite em cima, tá? Vamos ver Se eu conseguir fazer um vídeo aí Eu faço um vídeo do Do telhado aí Mostro pra vocês Beleza? Então tá aí, ó Quem gostou do vídeo Já deixa o like Inscreva-se no canal Me siga lá no Instagram Pra ligar em condições Que eu posto bastante coisa lá Óbvio Aqui mesmo eu posto bastante story lá Quem quiser me acompanhar lá Beleza? Então tá aí, ó Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau